Você acha que no relacionamento, homem e a mulher, cada um tem que ter o seu papel bem estabelecido, né? Tipo, homem e a mulher tem papéis diferentes, principalmente acima de tudo. E a questão do prover, você acha que isso é um papel mesmo do homem? O relacionamento, ele tende a ser mais funcional quando o homem é que, sei lá, é o provedor do relacionamento. Qual que é a sua opinião sobre isso? Com certeza, o homem, ele tem que ser o provedor. Sabe por quê? Aí vem a pessoa, ah, mas é interesseiro. Não, o homem tem que ser o provedor, por quê? Porque a mulher, ela precisa se sentir segura no relacionamento. E essa segurança, ela vem do quanto o cara vai conseguir bancar os problemas. Não só bancar financeiramente, mas emocionalmente. Mas pensa assim, eu tô num momento mais vulnerável da minha vida, eu tô passando por... Ah, engravidei. Engravidez é o melhor exemplo. Engravidei, eu quero ter a segurança no meu marido de que ele vai dar conta do recado. Eu vou dar uma desacelerada agora, eu vou ter que ficar mais por conta da criança, vou proteger meus filhos. A mulher exige mais energia da mulher para a maternidade, principalmente, né? Então, assim, eu preciso que o meu cara, ele vá e, sabe? E banque isso, cuide da nossa família, que ele consiga dar conta das coisas, né? Então, essa questão da energia feminina e masculina, as pessoas confundem demais. Ah, é machista. É, não sei o quê. Não é. O homem e a mulher, independente do gênero, ele tem energia feminina e masculina. Eu tenho energia feminina e masculina, você também. Alguns têm uma energia mais aflorada que a outra, por conta de experiências de vida, né? Das referências e tal. Mas, a gente precisa buscar este equilíbrio. Então, não é que eu, sendo mulher, eu tenho que viver no meu feminino. Porque a gente entra num outro extremo. Que é a mulher que é extremamente submissa, a mulher que não consegue tomar decisão, a mulher que é tudo marido, meu marido faz tudo, eu não faço nada, não tenho opinião próprio, nada. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. E no relacionamento, principalmente, a gente precisa estabelecer a nossa energia, conseguir se conectar com a nossa energia. Porque o que mantém um casal conectado é essa diferença de polaridades. Então, quando eu vou me relacionar, eu tenho que entrar na minha energia feminina pra que o Dario se conecte comigo na polaridade masculina. Pode inverter esses papéis? Pode. Mas o que acaba acarretando, né? Eu perco a admiração nele. Se eu não vejo ele como um homem no polo masculino, eu não vou me sentir segura. O que eu vou fazer? Eu vou alimentar mais o meu masculino, porque eu vou ter que entrar nesse papel dentro de casa. E aí, a mulher machona, né? A mulher tratou, a mulher cavala. Ele fala assim, ah, meu marido é um pamonha. É um bunda mole, não faz nada, então eu vou resolver tudo. Aí, a mulher sobrecarregada. A mulher reclamona. A mulher que traz o sustento, que cuida dos filhos, que lava a roupa, que faz tudo. Então, tipo, ela pega todos os papéis. E o cara não faz absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Então, o equilíbrio das energias é que dentro do relacionamento a gente precisa estar no nosso feminino. Então, eu vou trazer um exemplo meu, prático, né? Eu sou a cara da nossa empresa, né? O Dario tá nos bastidores, é meu sócio, ele trabalha comigo. Mas eu sou a pessoa que tá ali, né, aparecendo. Então, no meu trabalho, na minha vida profissional, eu uso muito a minha energia masculina. Eu uso a feminina também pra me conectar com as mulheres. Mas, assim, essa parte de gerenciar, de ser objetiva, de dar uns tapas na cara de vez em quando, né? Que a galera risa, né? Pra dar uma chacoalhada. Então, eu preciso da minha energia feminina. Eu estou usando ela aqui, pra estar aqui, engenhando naturalidade. Então, eu tô usando a minha energia masculina. Quando eu chego lá em casa, eu sou uma lady, Dai. Eu sou uma princesa. Porque o líder da minha casa é o Dario. Eu não lidero a minha casa, sabe? Então, eu deixo o Dario no papel dele e eu no meu. Quer dizer que o Dario está acima de mim? Não! Cada um está no seu papel. E é por isso que funciona. Por isso que eu admiro ele. É por isso que eu continuo me sentindo atraída por ele ao longo de anos. Eu não sou a mãe do Dario. O Dario não é meu filhinho, eu não tô aqui pra criar o Dario. Eu quero que ele tenha o papel de homem. Quando eu tiver meus filhos, eu quero que ele ensine valores pros meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham um exemplo de família, de relacionamento, que eles vão levar pra vida toda. Então, é isso que muitas vezes a mulher tá se perdendo. Que ela pega nesse mercado de trabalho. Mulheres que têm engenheiras, advogadas, juízas, enfim. Esses cargos de liderança, né? Acabam exigindo mais a nossa energia masculina. É muito importante. Muito importante no trabalho. Na hora de se relacionar, você precisa ter contato com a sua energia feminina pra ir pra um primeiro encontro. Desculpa o termo. Sem colocar o pau na mesa. Você não tem que colocar o pau na mesa se você tá num primeiro encontro, entendeu? Você tem que estar no seu lugar de feminino, sabe? E não é uma competição. Não é pra ver quem é melhor. Você não vai conseguir se relacionar se você tá disputando. Relacionamento é um trabalho em dupla. Então, vocês estão do mesmo lado. Vocês estão buscando o mesmo propósito, né? E aí